E aí ó, nada demais não, deixa eu perguntar um negocinho, aqui que é o Coisa da Quadra, não é? De Itanguá, praça? Aqui é. Ah, não, é que eu marquei com a menina aqui, aí ela falou, ah não, sempre tem um senhorzinho que fica vendendo carne na esquina, aí eu tô esperando. Tá bom. Essa daqui ó, não sei se o senhor conhece ela. É desse mesmo. Aqui, você conhece, já viu ela por aqui? Já. Então, ela tá vindo aí, marquei com ela. Conheci na internet, eu falei, ah, vou lá conhecer, solteiro, porra, querendo conhecer alguém, falei, porra. Boa tarde. Eu tô no local que você falou pra mim, tá por onde? Aqui é a entrada de Itanguá, não é? Queria almoço. Falei, porra, tô esperando a menina, nem sei se... O senhor trabalha aqui há muito tempo já? É? Tem muita mulher aqui em Itanguá, né? Pô, vim lá de São Gonçalo pra conhecer essa menina aí. Falei, pô. Ela falou que é conhecida aqui em Itanguá. Já vi ela de longe, já. Já vi de longe? Legal. É daqui mesmo. É. Esperando ela aí. Só que a internet é foda, né? Doideira, galera. É só não? Oi? É só o melhor barco. Caralho, que porra é essa, mano? Oi, e aí? Você é o Riquelme? Oi, sempre. Sou eu. Oi, eu sou a Marcela. Caralho. Mimi. Você que é a que mandou foto pra mim? Você que é a Marcela? Que é isso, vó? Porra, tá de sacanagem comigo? Porra, você? Porra, você mandou foto, porra, pra mim, falando que era mulher, porra. Porra, é essa, rapaz? Cara, vamos conversar comigo, calma. Não, conversa não. Tá pensando que aqui tem algum palhaço, rapaz? Porra, vi lá de São Gonçalo, porra. Tá de sacanagem, rapaz? Cara, você... Que é isso, cara? Tá doido, rapaz? Sai fora, rapaz. Eu tive que me arrumar rápido e vim. Mas sou eu mesmo, da foto que eu te mandei. É que você falou que ia demorar, né? Mas aí, de repente... Ih, caraca, olha isso, coroa. Fala sério, pô. Tá maluco, rapaz? Pelo retrato, tá doido, cara. Sou eu mesmo, cara. Aqui, ó. Ih, sai fora, rapaz. Tá maluco, rapaz? Pode confiar. Ih, que porra é essa, rapaz? Cara, nós conversamos a semana toda. Aí, agora você... Não, agora não. Você, porra, tá se passando por outra pessoa na internet, porra. Mora na cadeira aí, begué, guela. Porra, porra. Não sou eu, cara. Não acredito. Cara, tô andando desde lá de baixo. Que isso, cara? Olha isso, aqui. Vai falar que você não percebeu. Não, não percebi. Porra, acabei de mostrar a foto aqui. O rapaz até achou que te conhecia, porra. Tô atendendo. Eu agora, eu tô atendendo. Porra, a foto que ele mandou foi essa, porra. Não, não, não. Não, mas vai ser neném, não, porra. Na foto você mandou neném, não, porra. A foto que eu te mostrei, eu acho que era, porra. Eu sei que você demonstrou a foto, mas não é. É o moleque, sim, porra. Então, que porra é essa, rapaz? É, é... Pô, isso é a mesma pessoa? Isso é a mesma pessoa? Não quer que não, porra. Porra, tá maluco, rapaz? Ele com ouro aqui, até falou que conhecia essa pessoa aqui, porra. É, é essa, rapaz. É, é, eu sim. Pode ouvir, pode ouvir. Porra, ó, aqui, olha, olha, isso aqui. Eu tô, eu tô, eu tô também, porra. Aqui, tô até tremendo, irmão. Tô até tremendo, peraí. Aqui, tô até tremendo, ó. Aqui. Ah, na cabelo loio, tá vendo tu? Sacanagem do caramba. Meu irmão, se eu tô armado aqui, agora eu dou um tiro em tu, sabia? Porra, sacanagem, rapaz. Porra. Porra, tá se passando por... Todo mundo me conhece aqui no marmo. Tá se passando por outra pessoa na internet, rapaz? Você tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Hã? Você é? Você me conhece. Porra, olha isso aqui, irmão. Falei com ele na internet aqui, ó. Me mandou essa foto aqui, ó. Falando que era ele, ó. Ah, cloud não, porra. Tá maluco, rapaz? Você tá maluco? Você tá maluco, rapaz? Faz um negócio desse não, cara. Vem lá de São Gonçalo pra conhecer a pessoa aqui, você se passando por mulher, rapaz. Nada a ver, tem sentido, não. Nada a ver, porra. É doido. Oi, Bruna. Porra. É mole, Coroa? Ah, é mole? É mole a parada dessa? Porra, vim lá de São Gonçalo, irmão. Vim lá de São Gonçalo, ó. Eu sou conhecido aqui, todo mundo não me conhece. Ele me conhece, ele também. O senhor não me conhece. Eu não sei, mas não é da foto não. É essa da foto? Eu vou pegar a linguista aqui pro senhor. Eu não sei, mas não é da foto não. Eu moro aqui na rua de trás. Olha, eu acho até que já fico com você, agora você não me conhece. É, posso? Já ficou comigo e não me conhece. Ai, meu tio. É sacanagem nossa, ó. O amigo tá gravando ali, ó. É uma pegadinha nossa, tá? Um abraço, é uma pegadinha nossa aí. É, é. Um abraço, ó. Amém. 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 Amém.